E agora nós vamos conversar com a médica ginecologista, a doutora Larissa Ferraz. Porque o Hospital Auxiliador, a gente implantou uma novidade, viu? Um atendimento especial para as mulheres que precisam de passar por um ginecologista, enfim. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui a doutora Larissa. Bom dia, seja bem-vinda, doutora. Bom dia, muito obrigada. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre essa novidade. Começou quando esse serviço no hospital e quais são os serviços oferecidos? Na verdade, é um serviço muito novo, né? É um bebezinho, na verdade. A gente começou há 15 dias e nós montamos um serviço no hospital com foco nas mulheres. Então, é um pronto atendimento ginecológico e obstétrico. Onde a gente vai oferecer um serviço de urgência e emergência para atender as pacientes ginecológicas e também as gestantes. A gente percebeu, assim, que na prática, às vezes a gestante demorava para chegar no médico, em média, três meses. E aí ficava sem o primeiro atendimento, sem as vitaminas, sem os exames. Às vezes, paciente ginecológico estava não gestante. Às vezes, com infecção urinária, às vezes, algum corrimento vaginal e aí não consegue consulta. Então, a gente montou esse serviço pensando em atender de forma urgente e emergente essa paciente que necessita de uma consulta e não consegue agendar no consultório. E até então não tinha esse serviço? Nunca existiu no hospital, doutora? Na verdade, assim, nós temos a maternidade. A maternidade funciona 24 horas e lá nós atendemos SUS, convênios e também particulares. Mas nós nunca focamos tanto, assim, como estamos focando agora no atendimento, assim, exclusivo, nessa parte de convênios e particulares. Então, a gente... e na emergência, em si. Então, às vezes, a paciente, ela ia para a maternidade, ia para o hospital, desculpa, mas não sabia que ela poderia consultar na maternidade e acabava que consultava com o clínico geral. Então, aí agora que a gente está conscientizando a população que ela pode, sim, agora procurar a hospital auxiliadora e consultar com ginecologista, não mais com clínico. São especialistas mesmo nessa área, né, doutora? Isso. Todos ginecologistas e obstetras. Somos em três, por enquanto. Eu, doutor Cassiano e doutora Patrícia. Como tem sido a demanda, doutora? A senhora acredita que realmente tem o número de mulheres que vão procurar? A demanda é grande para essa área? Eu acredito que sim, muito grande. Como a gente começou agora, os atendimentos ainda estão poucos. Mas eu acredito que a demanda é muito grande. E qual que é a média de mulheres que já procuravam mesmo o hospital antes mesmo dessa implantação, que às vezes acabavam passando por um clínico, enfim, que estão sempre precisando de um atendimento? É grande o número de mulheres? É grande. Em média, eu não sei falar exatamente quantas consultas mês, assim, mas é um fluxo grande. E a senhora acredita que isso, então, vai facilitar para as mulheres? Vai facilitar, vai facilitar muito, eu acredito. Porque eu fico imaginando, assim, uma gestante que acabou de descobrir que está grávida, por exemplo, e ela vai ligar no médico dela e ele fala, ó, só tem... ele não, né? A secretária fala, ó, só tenho consulta para daqui três meses. E nesses três meses, eu tenho, então, três meses de estação. Ou uma paciente, né, que ela passou sem medicação e sem nada. Ou uma paciente, às vezes, com uma ardência urinária importante, infecção urinária importante, que incomoda demais os sintomas. Às vezes, escorrimento vaginal, candidíase, a gente sabe que coça muito, incomoda muito, diminui a qualidade de vida naqueles dias, né? Incomoda demais as mulheres, tem mulheres que não conseguem nem trabalhar. Então, eu acredito que o fluxo vai ser grande e vai ajudar muito a população. E qual que é o horário de atendimento agora? A senhora falou que futuramente vocês podem funcionar 24 horas, mas inicialmente está funcionando no determinado período. Isso, por enquanto, às 7h às 13h. Como a gente acabou de começar, então a gente vai começar devagar. Mas a gente pretende, sim, disponibilizar o serviço 24 horas por dia. Isso é muito bacana, né, doutora? Porque a gente sabe que mesmo para quem paga, tem seu médico particular, vai no consultório, mesmo assim, dependendo do médico, demora um certo tempo para você conseguir uma vaga de agendamento. Tem médicos que têm uma demanda muito grande de pacientes. E esse tipo de atendimento vem para poder auxiliar, conforme a senhora explicou, né? É mais rápido, a pessoa precisa hoje, você vai lá, consegue você passar pelo médico, né? Exatamente. E às vezes a gente até ajuda o colega no consultório. Às vezes ele está lotado, mas ele não quer perder o paciente. Então, a gente pode solicitar os primeiros exames, passar as vitaminas e ajudar também, entendeu? Ou não, a paciente pode procurar o especialista que ela... E isso é importante, né, doutora? Esse acompanhamento, principalmente para quem está grávida, né? Bem no início, né? Gente, início, aí as emergências ginecológicas também, dor, pélvica, às vezes paciente com endometriose tem muita cólica e não consegue um ginecologista no mesmo dia, nem na mesma semana. Não só para as gestantes, mas para as mulheres de um modo geral, que bacana. Exatamente. Quem quiser aderir a esse convênio, é só entrar em contato com o hospital, doutora? Na verdade é assim, lá nós atendemos todos os convênios, a gente não precisa fazer nada. Ela pode atender, ela pode ser atendida por convênio ou também particular, é uma escolha. Então, ela vai chegar na recepção e os recepcionistas já vão abrir uma ficha. Que maravilha! Olha que praticidade, né? É uma modernidade, né? Que bacana! É bom a gente ver o hospital evoluindo, né? O auxiliador, ele tem melhorado muito em vários aspectos, né? E está aí mais uma novidade então, né, doutora? É, a nossa vontade é transformar, deixar o auxiliador cada vez melhor. O intuito é esse. E a gente disponibilizar tudo que a população do Tres Lagunhas precisa. Maravilha! Doutora, a gente quer agradecer pela sua presença, muito obrigada. Fica aí, viu gente, o recadinho então para você mulher, você que precisa passar por um ginecologista, está com algum problema de saúde, né? Conforme a própria doutora explicou. São vários os problemas. Às vezes o seu médico não tem vaga para atender, está com dificuldade, é só procurar o pronto-socorro, esse atendimento voltado específico para as mulheres, né? Exatamente! Obrigada, doutora! Muito obrigada a você! Tá aí, a gente conversou hoje com a doutora Larissa Ferraz, falando então desta novidade implantada no Hospital Auxiliador aqui de Três Lagoas.